E vamos falar agora de Colégio Unifeb, porque os alunos dos 5 anos A e B realizaram uma atividade sobre os deuses gregos. E claro que a gente não podia perder, né? Vamos ver? O projeto de teatro ajuda na convivência dos alunos e traz muitos outros benefícios dentro e fora da sala de aula. História já é uma matéria que não é muito fácil, porque precisa decorar, né? Mas não, precisa entender. Então, nós vamos fazendo um projeto, trazendo teatro na escola. Para quê? Que fique mais fácil para a criança a socialização, a oratória, a convivência em grupo e aprendendo a história de uma maneira simples. Hoje na aula a gente está fazendo um teatro sobre os povos egípcios, o julgamento do morto. E qual que é o seu personagem? Eu sou a Isis, a deusa da maternidade. É, eu tenho uma cabeça de uma vestruz e uma faixa aqui e uma saia. Esse projeto foi apresentado pela professora Andrea, mas foi todo desenvolvido pelos próprios alunos das duas turmas. Eles apresentaram uma cena de teatro sobre o tema, representaram muito bem os seus personagens e, é claro, estão com as falas na ponta da língua. E olha que bacana, toda a preparação do projeto ficou por conta dos alunos, desde as falas até os figurinos de cada personagem do teatro. Os figurinos ficaram bem diferentes e criativos, cada um com o estilo do personagem escolhido. Os figurinos ficaram bem diferentes e criativos, e, por favor, o que você vai fazer, são os meus filhos. E, por favor, o que você vai fazer, é claro, o que você vai fazer, é claro, o que você vai fazer. Amém.